Esse aqui estava com uma folga que eu tive que fazer. Vou usar uma furadeira. Furei isso aqui. Isso aqui é ferro. Isso aqui é uma lata. Então você tira isso daqui. Quando você tirar. Isso aqui. Isso aqui estava com folga. Quando você tirar a tampinha aqui de cima. Faz um buraco. Tive que fazer a furadeira. Chave de fenda. Fiz um buraco. E aí eu puxei para cima isso aqui. Aí o que aconteceu? Comprei. Comprei uma buchinha. Então eu comprei essa buchinha aqui. Vai encaixar aqui. Coloca um pouquinho de graxa aqui. Tem que ter colher para não ter areia. Bota assim. Pega o martelo. Pronto. Encaixou. Aí o mais difícil é colocar aqui. Você coloca de lado aqui. Isso aqui só que já entrou a metade. Tá vendo? E aí com a ajuda da chave de fenda. Você vai colocando assim. Aí vai ficar assim. Depois só você vai fazer isso aqui. Não vai ser fácil também. Pensei que ia ser moleza. Mas não vai ser. Porque vai ter que passar isso aqui. Isso aqui. É bem complicadinho. Porque o espacinho ali é pequeno. Mas vamos tentar. Tchau. Tchau.